E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu sou a Giovanna e eu vim falar um pouquinho pra vocês de como vai funcionar o nosso próximo sorteio e falar também algumas novidades pra vocês não ficarem perdidos, beleza? Então se liga aí. Ó, minha gente, rapidão, antes de começar aqui a falar sobre o sorteio, lembrando que se você não nos segue nas redes sociais, já siga lá Instagram, Twitter, é tudo Eu Pratico Esporte. O resultado do sorteio já saiu e eu tenho certeza que foi mais rápido por lá, então se você não tá sabendo, é porque você não segue a gente lá. Então não perde tempo, já segue logo, o link vai estar na descrição, beleza? Agora sim, vamos falar um pouquinho de como vão funcionar os sorteios daqui pra frente. Pra quem não lembra, a gente sorteou a camisa duplo malte de concentração e como que funcionou. Qualquer pessoa que fosse membro poderia ter participado desse sorteio, independente de ser membro, há um dia, uma semana ou um mês. Mas aí é que entra, o nosso próximo sorteio vai ser desse moletom aqui, agasalho no caso, já dando um spoiler pra vocês, que é muito bonito. Mas quando a gente fala assim, apoia a mídia independente, é justamente pra gente conseguir trazer o melhor pra vocês. Quem conhece sabe que esse moletom é caro, então a gente precisa dessa ajuda. E pensando por esse lado, a gente decidiu colocar esse sorteio para pessoas que são membros a partir de dois meses. Entendeu? Pra preservar você que tá aqui porque gosta, porque apoia o canal e porque realmente quer ajudar, beleza? A gente evita aqueles casos da pessoa que vira membro um dia antes do sorteio, só realmente pra concorrer e depois cancela o plano, beleza? Então lembrando que nós temos planos a partir de dois e noventa e nove. E você, virando membro, concorre a esses prêmios. Então não perde tempo, se você quer participar do sorteio desse agasalho, já vira membro logo, que aí não fica de fora dessa. Beleza? Então tamo junto. É nóis! E aí